Entre ser seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Como é que eu vou guardar esse amor Que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão E não vou te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca E não vou te beijá-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo Eu quero convidar pra cantar comigo aqui Agora o forró vem com nós Chega pra cá garoto Deixa comigo assim Simbora Entre ser só seu amigo Eu não sei nada Eu prefiro ser Nada Onde é que eu vou guardar esse amor Que tem aqui Me fala Quando é que eu vou pegar na sua mão E não poder Te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca E não poder Beija lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E contar que se apaixonou por alguém Esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade Esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi E o meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi E o meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi E o meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi E o meu peito gritando te amo Alô meu amigo Fabiano Magalhães Um abraço O futebol vem com nós Tamo junto parceiro O futebol vem com nós Acabou Acabou Eu não te quero mais O tempo passou Como eu corri atrás Acabou Eu não te quero mais O tempo passou Como eu corri atrás de você Ter um bebê E você O gatinho Pelo amor Jesus Cristo Não faz isso Não vai dizer que eu não avisei Fizou na bola comigo Depois eu Que falhei Fizinho Fizinho um pouco de carinho Você só me esnobava Fizinho um pouco de atenção Você me ignorar Você me ignorava Fizinho um pouco de carinho Fizinho um pouco de carinho Fizinho um pouco de carinho O tempo passou Como eu corri atrás de você Fizinho um pouco de carinho De você O gatinho Pelo amor Jesus Isso não faz isso Não vai dizer que eu não avisei Fizinho um pouco de carinho Depois eu Que falhei Fizinho um pouco de carinho Fizinho um pouco de carinho Você só me esnobava Fizinho um pouco de atenção Você me ignorava Viciado em Facebook Precisando sobre mim Como era de previsto Nosso amor chegou ao fim Acabou, eu não te quero mais O tempo passou, como eu corri atrás Acabou, eu não te quero mais O tempo passou, como eu corri atrás De você, eu não lembro de você E essa é pra todos os botequeiros da cidade, hein? Vem gostir com Fabiano Magalhães, ao vivo, é volume 2 Hoje eu vou pro boteco Onde vou encher a cara O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós nos separa Hoje eu vou pro boteco Hoje vou encher a cara O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós nos separa Ela já desculpiava o quê? Que eu estava lhe enganando Ela pegou minhas coisas Minha roupa andou girando Pegou o computador E entrou na internet Pesquisou o meu Google, Whatsapp, o Facebook E disse sobre o Aspiricletes Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou pro boteco Hoje vou encher a cara O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós nos separa Hoje eu vou pro boteco Hoje vou encher a cara Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou pro boteco Ela já desculpeava o quê? Que eu estava lhe enganando Ela pegou minhas coisas Minha roupa andou girando Pegou o ponto dado E entrou na internet Pesquisou o meu port O WhatsApp e o Facebook E disse sobre o Aspiricletes Hoje eu vou pro boteco Hoje vou encher a cara O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa Hoje eu vou pro boteco Hoje vou encher a cara O pau quebrou lá em casa Dessa vez mais dois separa Música 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 Fabiano chegou Ho, ho, ho E as gatinhas animou Ho, ho, ho Venha comigo dançar Ô menina bravida Que ela vai dançar 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 Ela vai mexer Ela vai descer Segura papai Minguinho e criança Essa menina quando chega balança, segura a menina, tá gostosa demais Então abra a roda que ela vai dançar, ela vai dançar Ela vai dançar, ela vai dançar Ela vai dançar, ela vai dançar Ela vai mexer, ela vai descer Ela vai mexer, ela vai descer Vai! O Fabiano chegou, oh, 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 as gatinhas animou Venha comigo dançar, ha, ha Ô menina, abra a roda que ela vai dançar Ela vai dançar, ela vai dançar Ela vai mexer, ela vai descer Ela vai mexer, ela vai descer, ela vai mexer, ela vai descer Segura papai, neguinho e criança, essa menina quando chega balança Segura a menina, tá goçosa demais, então abra a roda que ela vai dançar Vai no flagadão, vai! E quando toco meu forró, a mulherada fica louca, e fica louca Pra beijar na boca, e quando toco meu forró, a mulherada fica louca E fica louca, tá tirando a roupa, igual no foco meu forró, a mulherada fica louca E fica louca, pra beijar na boca, igual no foco meu forró, a mulherada fica louca Pega, 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 pega de mansinho, vem dançar porró, venha curtindo o miudinho O show já começou, venha curtir o forrozão, embora agora vem a raça da multidão Esse chão já quente, você vai se arrepiar, vem entra a gandaia, não tem hora pra parar Morena quando passa, ela empina o focozão, nossa senhora, meu Deus que adentro ação E quando toco meu forró, a mulherada fica louca, e fica louca Pra beijar na boca, e quando toco meu forró, a mulherada fica louca E quando toco meu forró, a mulherada fica louca E fica louca, pra beijar na boca, e quando toco meu forró, a mulherada fica louca Segura o faraê Quando toco meu forró, a mulherada fica louca E fica louca, pra beijar na boca, e quando toco meu forró, a mulherada fica louca E quando toco meu forró, a mulherada fica louca E fica louca, pra beijar na boca, e quando toco meu forró, a mulherada fica louca E fica louca, tá tirando a roupa Pega, 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 pega de mansinho, vem dançar porró, venha curtindo o miudinho O show já começou, venha curtir o forrozão, aí no bora, volta, vamos arraçando a multidão Desde o short é quente, você vai se arrepiar Venha pra gandaia, não tem hora pra parar Morena, quando passa, ela empina o bobozão Nossa senhora, meu doce, a tentação E quando toco meu forró, a mulherada fica louca E fica louca, pra beijar na boca, e quando toco meu forró, a mulherada E quando toco meu forró, a mulherada fica louca E fica louca, pra beijar na boca, e quando toco meu forró, a mulherada fica louca Fica louca, segura E esse é o paredão de som, segura meu filho Aô, chamegado bom É Fabiano Magalhães, volume 2 Tchau, mega aí Ué, amor, introduções, eventos, segura Pode até fazer de tudo pra você voltar E mudar minha rotina só pra te agradar E você não tá por perto, não sei me cuidar Eu te amo de verdade, pode acreditar Você é na minha vida, meu porto seguro Meu destino, meu passado, presente, futuro E sua mesa de joelho pra te esquecer Mas nem um santo me atender e eu já sei porquê Meu amor, não vejo a hora de você voltar E me tirar dessa agonia de te esperar Ha, ha, ha Tô de ônibus esperando você Coração dá pra parar pra te receber Tô usando o perfume que você adora E a canção que você gosta tocando agora Tô de ônibus esperando você Coração dá pra parar pra te receber Tô usando o perfume que você adora E a canção que você gosta tocando agora Meu bem, querer, só falta você Eu só quero fazer tudo pra você buscar E mudar minha rotina só pra te agradar Se você não tá por perto, não sei me cuidar Eu te amo de verdade, pode acreditar Você é na minha vida, meu porto seguro Meu destino, meu passado, pra gente futuro E sua mesa de juízo pra te esquecer Mas nenhum santo me atendeu e eu já sei porquê Meu amor, não vejo a hora de você voltar E me tirar dessa agonia de te esperar Tô de ouro, mas tá esperando você Coração tá preparado pra te receber Tô usando o perfume que você adora E a canção que você gosta, tá tocando agora Tô de ouro, mas tá esperando você Coração tá preparado pra te receber Tô usando o perfume que você adora E a canção que você gosta, tá tocando agora Meu bem, querê Só falta você Meu bem, querê Só falta você Mas meu bem, querê Só falta você Meu bem, querê Só falta você Música É volume 2, Fabiano Magalhães, ao vivo! Chega pra cá, vamos chamegar a gente! Ha! Uh! O Elen Amorim Produções, é veto! Um, dois, três e... Eita, chamegar, bota! Vai pra todas as comitivas de rodeio! Tchau! Tchau! Uh! Calça apertada, bota longa, a camisa é da radade, meu chapéu é americano, meu cavalo é manga larga, A caminhonete, turbinada, o som ligado no doce, olha nós aqui de novo! Essa é a moda dos traiatos, que gosta de uma toleia, cavalgada e forró. Vai amanhecer o dia, gosto de um rabo de sai, não esquece, sou casado, se você se apaixonar, vou gritar te obrigado! Tchau, tchau! Tchau! É que nós é cowboy, o jeito é envolvente, o beijo é mais gostoso, o sistema é diferente. É que nós é cowboy, a pegada é mais quente, a mulher que não gosta, ela é doido ou é doente? Calça apertada, bota longa, a camisa é da radade, meu chapéu é americano, Meu cavalo é manga larga, caminhonete, turbinada, o som ligado no doce, olha nós aqui de novo! Essa é a moda dos traiatos, que gosta de uma toleia, cavalgada e forró. Vai amanhecer o dia, gosto de um rabo de sai, não esquece, sou casado, se você se apaixonar, vou gritar te obrigado! Tchau, obrigada! É que nós é cowboy, o jeito é envolvente, o beijo é mais gostoso, o sistema é diferente. É que nós é cowboy, a pegada é mais quente, a mulher que não gosta, ela é doido ou é doente? É que nós é cowboy, o jeito é envolvente, o beijo é mais gostoso, o sistema é diferente. É que nós é cowboy, a pegada é mais quente, a mulher que não gosta, ela é doido ou é doente? Ei, deixa o pegado gostoso, é volume dois pra você! Ei, deixa o pegado gostoso, é volume dois pra você! Menina linda, você tem um jeito bom, tem um jeito bom, tem um jeito bom. Menina linda, você tem um jeito bom... 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 Meu boi bebeu Gabiraba lá no bebedor Gabiraba, meu chapéu caiu Gabiraba, meu amor banhou Gabiraba, meu boi bebeu Gabiraba lá no bebedor Gabiraba, meu chapéu caiu Gabiraba, meu amor banhou Gabiraba, é noite de lua Gabiraba, eu saí na rua Gabiraba, o manhã sonhando o homem Gabiraba, conhecer a mulher sua Gabiraba, eu conheci o pai dela Gabiraba, o velho virou uma fera Gabiraba, fingiu minha cabeça Gabiraba, na taíssa de panela Meu boi bebeu Gabiraba lá no bebedor Gabiraba, meu chapéu caiu Gabiraba, meu amor banhou Gabiraba Gabiraba, meu amor banho 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 No calor do seu amor, liga, eu me derreto todo Aqui dentro do salão eu tô sofrendo, tô doente, tô morrendo de vontade Aqui dentro do salão eu tô sofrendo, tô doente, tô morrendo de vontade Você é meu amor, liga, você é meu xodó Você é meu amor, liga, você é meu xodó Minha peste, seu peito, minha mano, vem defeito e eu te quero de verdade Minha peste, seu peito, minha mano, vem defeito e eu te quero de verdade No calor do seu amor, liga, eu me derreto todo No calor do seu amor, liga, eu me derreto todo Aqui dentro do salão eu tô sofrendo, tô doente, tô morrendo de vontade Aqui dentro do salão eu tô sofrendo, tô doente, tô morrendo de vontade Te quero muito, liga, não te largo mais Te quero muito, liga, não te largo mais O meu próprio coração virou fogueira, sonjão e esse fogo não se apaga O meu próprio coração virou fogueira, sonjão e esse fogo não se apaga No calor do seu amor, liga, eu me derreto todo Aqui dentro do salão eu tô sofrendo, tô doente, tô morrendo de vontade Aqui dentro do salão eu tô sofrendo, tô doente, tô morrendo de vontade Aqui dentro do salão eu tô sofrendo, tô doente, tô morrendo de vontade Fabiano Magalhães, volume 2, vamos lá galera Eu quero ver todo mundo dançando comigo, hein Segura! Eita que bichinha mais safada, não sei o que fazer casada nada O tempo não chega no quintal, primeiro que ela faz sentar no meu parado Eita que bichinha mais safada, não sei o que fazer casada nada Sempre quando chega no quintal, primeiro que ela faz sentar é sentar Que coisa linda, ela é bonita Eu me encantei, quero todo dia, ela outra vez Que coisa linda, ela é bonita Eu me apaixonei, quero ficar com ela no quintal da minha casa A perereca era vizinha sentada na minha vara A perereca era vizinha sentada na minha vara A perereca era vizinha sentada no meu pé A perereca era vizinha sentada na minha vara A perereca era vizinha sentada no meu pé A perereca era vizinha sentada na minha vara A perereca era vizinha sentada no meu pé Segura, Matheus! A perereca era vizinha sentada na minha vara A perereca era vizinha sentada na minha vara Eu vou em Maruguês, lá pra perto eu não sou Eita que bichinha mais safada Não sei o que fazer com essa danada O tempo não chega no quintal Primeiro o que ela faz é sentar no meu baral Eita que bichinha mais safada Não sei o que fazer com essa danada O tempo não chega no quintal Primeiro o que ela faz é sentar, é sentar Que coisa linda, ela é bonita Eu me encantei, quero todo dia, ela outra vez Que coisa linda, ela é bonita Eu me apaixonei, quero ficar com ela no quintal da minha casa A perereca da vizinha tá sentado na minha vara A perereca da vizinha tá sentado na minha vara A perereca da vizinha tá sentada no meu pé A perereca da vizinha tá sentada no meu pé A perereca da vizinha tá sentada no meu pé A perereca da vizinha tá sentada no meu pé A perereca da vizinha tá sentada no meu pé A perereca da vizinha tá sentada no meu pé Eita bichinha safada, hein? Uh, a perereca da vizinha foi embora Uh, a perereca da vizinha foi embora lá pro sul A perereca da vizinha foi embora o quê? Lá pra pertinho do sul Uh, a perereca da vizinha foi embora o quê? Uh, a perereca da vizinha foi embora o quê? Uh, a perereca da vizinha foi embora o quê? Uh, a perereca da vizinha foi embora o quê? Tá ruim pro estado, menina pavorou, pavorou, pavorou Eu me tô mesmo, pego o mesmo, agarro o mesmo, laço o mesmo Todo o mesmo, arrocha o mesmo, medo, medo Menina pavora, todo homem quer Eu tô mentindo, é pra pegar mulher Eu me tô mesmo, pego o mesmo, agarro o mesmo, laço o mesmo Todo o mesmo, arrocha o mesmo, medo, medo Menina pavora, todo homem quer Eu tô mentindo, é pra pegar mulher Essa menina bavora, essa menina bavora Essa menina bavora, essa menina bavora Eu tô de bola, eu tô pirado, eu tô perdendo tudo, hoje eu tô danado Menina bavora, 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 menina bavora, bavora, bavora Eu tô mentindo, não tô com nada, eu tô muito quebrada, ruim pra estado Menina bavora, 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 menina bavora, 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 bavora Eu me dou mesmo, pego o mesmo, agarro o mesmo, lanço o mesmo, foda o mesmo, arrocha o mesmo, medo o mesmo Menina bavora, todo homem quer, eu tô mentindo, é pra pegar mulher Eu me dou mesmo, pego o mesmo, agarro o mesmo, lanço o mesmo, foda o mesmo, arrocha o mesmo, medo o mesmo Menina bavora, todo homem quer, eu tô mentindo, é pra pegar mulher Essa menina bavora Essa menina bavora Essa menina bavora Essa menina bavora Música É Fabiano Magalhães, volume 2 Lembra os corações apaixonados Estúdios MS, vamos lá Tô virado já tem uns três dias Tô bebendo que eu jamais vivi E vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei E ontem foi a despedida das palavras Dessa vida de solteiro eu sosseguei Mudei a rota dos meus planos Que eu tava procurando E agora eu achei Em você De cinema eu sou pra perfeita Curtir balada já tem seu passeio Ficar em casa amando o dia inteiro Dividir comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora somos dois, três, quatro Quanto você quiser A partir de hoje Eu sou o homem de uma só mulher Tô virado já tem uns três dias Tô bebendo que eu jamais vivi Eu vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei E ontem foi a despedida das palavras Dessa vida de solteiro eu sosseguei Mudei a rota dos meus planos Que eu tava procurando E agora eu achei Em você Fiquei em cinema Eu sou pra perfeita Curtir balada já tem seu passeio Ficar em casa amando o dia inteiro Dividir comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora somos dois, três, quatro Quanto você quiser A partir de hoje Eu sou o homem de uma só mulher Eu sosseguei Eu sosseguei Eu sosseguei Dei, deru, 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 deru Música Se inscreva no canal. 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 Eu amei tanto, mas como acreditar que te perdi? Música... Antes de ir embora, deixa-me olhar. Música... Mais uma vez... Como acreditar que te perdi... Música... 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 Música...